Atlético 2, Flamengo 1. Começo com você, Thiago Fernandes. Atlético 2, Flamengo 1, alguma dúvida? Não, nenhuma. Aliás, eu tô com dúvida se vai ter o gol do Flamengo, né? Ah, é? Você tá achando que vai ser 2x0? É, eu tô achando que vai ser 2x0. O quê? E mais agressiva na marcação, acho que é um Flamengo que tá encontrando formas de jogar. Hoje, com mudanças no time, né, Alex? Lohan hoje no banco, vinha sendo titular nos últimos jogos. Hoje, ele poupou o Pedro, né? Pedro começou no banco de reservas, deu uma oportunidade ao Carlinhos. Alex, o Carlinhos deu uma entrevista muito bacana no intervalo do jogo, né? Emocionante mesmo. É, rapaziada, o Galim ficou aí tomando uma paulada do Menguim. O Menguim, né, que os caras estavam falando que não iam nem fazer gol, chegou amassando o Galim da massa. Minha esposa tá passando até com a camisa do Flamengo pra ir dormir, né? Que loucura, rapaziada, que loucura. O Galim tomou-lhe uma lapada violenta do Menguim, que vai ficar chorando por muitos e muitos tempos dentro da casa do Galo. O Flamengo abateu. O Urubu bateu no Galo e deixou ele todo lascado 4x0, 4x2. 4x2 ficou o jogo de hoje. Bruno Henrique foi o nome do jogo, dois golaços aí, né? Um golaço ao Manac também, um passe do Pedro. Enfim, você que gosta da vitória de hoje, vamos dar risada aí dos caras lá de Minas falando que o Flamengo não ia nem fazer gol, ia ser 2x0. Enfim, ficamos aí com o vídeo de hoje. Lapada no lombo do Galo. Vamos que vamos. Vamos lá.